Fala galera, beleza? Meu nome é Nicolas, né? E eu estava procurando um curso de Java para o Web e por um ótimo ranking do Google, estava lá atrás de Box. E assim, após uma simples mensagem, veio de imediato a minha resposta. E com essa resposta, após uma boa conversa, decidiu fazer o curso. Eu estava esperando um bom curso pelo conteúdo que seria apresentado, né? Mas foi melhor do que eu estava esperando, que a metodologia abordada pelo professor Alisson Frodo foi de custear o êxito no processo de aprendizagem. Achei fantástica a maneira de se fundamentalizar no assunto, porque isso fez com que ficasse muito mais fácil o processo de memorização e entendimento do curso. Foram excelentes analogias criadas para se embasar no assunto, né? Sem falar também pelo ótimo conteúdo atualizado das apostilas. Então, todo o curso foi excepcional. Além disso, né? Durante o delicioso Coffee Break, tínhamos sempre boas conversas de como está o mercado de trabalho, né? Além também de ali estarmos criando um excelente network. Bom, sem mais delongas, obrigado a todo o pessoal da Tideworks e é com toda certeza que estarei continuando os demais cursos que são ofertados pela Tideworks. Beleza? Valeu, até mais.